Gráficos não importam, o importante é a diversão. Quantas vezes você já ouviu ou leu esta frase numa discussão sobre games, principalmente quando o assunto é sobre um jogo legal, mas que não impressiona tanto graficamente, ou então quando comparam o mesmo jogo que rodou melhor num console do que em outro. Exaltar gráficos virou quase um tabu, e tem até mesmo quem diz que um jogador que só se importa com gráficos não é um gamer de verdade. Como aqui é um canal que valoriza jogos antigos e produção de baixo orçamento, você já deve estar esperando que neste vídeo eu vou ficar falando de tudo que é jeito que realmente gráficos não importam e que você não devia prestar atenção nessas coisas, não é? Bom, na verdade minha opinião é exatamente o contrário. Gráficos importam, importam muito, sempre importaram e sempre vão importar. Os gráficos são o cartão de visita de um jogo, a sua apresentação. Imagina se você estudou nas melhores escolas, tem um currículo impecável, mas vai fazer uma entrevista de emprego usando roupas velhas, barba mal feita, cabelo despenteado e um bafo que dá para sentir a 3 quarteirões de distância. Acho que o seu currículo não vai valer muita coisa num caso desses, não é não? Com os games é mais ou menos parecido. É claro que as mecânicas, o gameplay, o enredo e os personagens tem um peso muito grande quando estamos jogando, mas o que vem primeiro é a sua parte visual. Fale a verdade, quantas vezes você ignorou um jogo de primeira porque achou ele feio até dizer chega. Só que tem também aqueles jogos com gráficos extraordinários, só que com mecânicas e conteúdo duvidosos. Mesmo assim, a apresentação do jogo impressiona o suficiente para fazê-lo vender horrores. Por mais que outras características do jogo tenham um peso alto para sabermos se ele é bom ou não, os gráficos são um dos fatores mais determinantes na hora da venda, e isto foi uma lição que a indústria aprendeu desde cedo. Lá na época do Atari 2600, a Activision explorou ao máximo o console para trazer jogos mais coloridos e vibrantes e com visual limpo. Mesmo com poucos pixels, nós conseguimos distinguir o que acontecia na tela, bem diferente de boa parte dos outros jogos do Atari. Como resultado, a Activision se destacou e emplacou vários dos melhores e mais vendidos jogos da época. E sim, lá no início da década de 80, eles já usavam os gráficos como um argumento de marketing. Activision, traz os jogos mais criativos e originais de videogame, com gráficos extraordinários, somente emocionante e ação incrível realística. Justo o que vocês vêm esperar de Activision. Durante a geração seguinte, os estúdios aprimoraram ainda mais as técnicas visuais para trazer mais imersão aos jogos, colocando mais elementos nos cenários, nos personagens e nos efeitos. Além de fazer as animações mais caprichadas que fossem possível. Foi nesta geração que os pixels começaram a se transformar em arte, uma forma de expressão e cultura. E tudo isso pareceu ultrapassado quando alguns anos depois, os videogames de 16-bits chegaram, trazendo ainda mais capacidade de cores, pixels, sprites, animações e elementos na tela. A Sega usou o maior poderio gráfico do Mega Drive no seu marketing para desbancar o Nintendo 8-bits. E graças a campanha massiva, conseguiu abocanhar uma boa parte do mercado de games. A partir de então, os bits dos consoles e a quantidade de megabits dos cartuchos começaram a ser usados para mostrar que uma plataforma era melhor do que a outra ou um jogo era melhor do que o outro. Mesmo que a maioria dos consumidores não fizessem ideia do que aqueles números significavam, todo mundo sabia que quanto mais, melhor. A velha história de o meu é maior do que o teu. O contra-ataque da Nintendo demorou para chegar, mas foi brutal. Donkey Kong Country. Um jogo que usava técnicas gráficas avançadíssimas e tinha visual inacreditável para a época. Sim, gráficos. Você com certeza já viu alguma postagem no Facebook falando que antigamente os gráficos não importavam e o pessoal só se importava com a diversão, não é? Isso daí é uma baita de uma mentira deslavada. A guerra pelos gráficos já existia naquela época, tanto da parte das produtoras, quanto da parte dos jogadores, que trocavam farpas no recreio da escola falando de paletas de cores ou velocidade de clock de processador. Na geração seguinte, os argumentos mudaram para o número de polígonos que os consoles podiam renderizar por segundo, e na outra geração, a discussão era sobre resolução e armazenamento de disco. A possibilidade de criação de jogos cresceu junto com a evolução dos hardwares. Se há 20 anos os produtores precisavam fazer malabarismo com limite de sprites ou paletas, hoje quase tudo que se imagina é possível colocar de alguma forma no videogame. Isso possibilita a criação de mundos fantásticos e até mesmo a reprodução do nosso mundo real. Independente da escolha que fazem, quanto mais bem trabalhado for este visual, mais nós vamos nos sentir parte deste mundo, o que aumenta muito a imersão no jogo. Os gráficos também um feedback do que fazemos. Efeitos de animação e colisão decentes nos dão uma resposta rápida do que está acontecendo na tela. Por exemplo, algumas pessoas reclamam que os jogos da franquia Gran Turismo parecem muito parados porque não passam uma boa sensação de velocidade nas corridas. Quando vemos um jogo como os da série Need for Speed, sabemos rapidamente o porquê disso, já que nesses jogos eles usam efeitos para mostrar mais velocidade, enquanto jogos como Gran Turismo buscam deixar um visual mais limpo e realístico. Outro exemplo bem parecido acontece com Virtua Fighter. Os golpes não mostram efeitos de colisão, então muitas vezes não temos uma boa noção do impacto que eles causam no oponente. Isso já não acontece com Tekken, com sua famosa nuvem vermelha e raios a cada porrada acertada. Os jogos de luta mais modernos reforçam ainda mais esse feedback visual, mostrando efeitos de colisão com cores e formatos diferentes para cada tipo de golpe. E ainda adicionando outros efeitos de movimentação e animação para golpes especiais. Tudo de forma harmoniosa para dar informações para ajudar os jogadores durante a partida, mas mantendo um visual bacana. Mesmo sem gráficos top de linha, é possível fazer jogos com um visual agradável e não tem nada de errado nisso. O problema é quando erram a mão no visual a ponto de prejudicar a experiência geral no jogo. Defeitos grandes, como cenários vazios ou mal feitos, texturas de má qualidade, animação pobre ou modelos feios e sem graça, podem distrair o jogador durante uma partida. Afinal de contas, por alguma razão, quando algo está feio demais, nós temos que parar para botar defeito. Poluição visual é um problema grave, pois pode bloquear a ação e confundir o jogador. Isso vale tanto para exagero nos efeitos especiais quanto na HUD, que são as informações do jogo que ficam por cima da tela. Falta de cuidado com as cores podem deixar o jogo muito cansativo para quem planeja jogar por várias horas consecutivas. E tem ainda o pior de todos os defeitos. Modelos que tentam ser realísticos, mas não cumprem bem este objetivo e acabam gerando desconforto ou repulsa nos jogadores. Isto é conhecido como Uncanny Valley ou, traduzindo, Vale da Estranheza, uma hipótese que nasceu na área de robótica, mas que também é frequentemente usada nas animações computadorizadas. Quando vemos um robô ou uma animação que tenta imitar as características humanas, mas não atinge isto com perfeição, nosso cérebro reage instintivamente com este sentimento de aversão. É até engraçado, mas um jogo realmente pode ficar pior por tentar ser realístico demais. Por isso, quando vemos um jogo como Mario ou Pokémon, que usam técnicas gráficas simples, mas com personagens estilo cartoon, nós achamos que os gráficos estão bons. Só que temos repulsa quando vemos os personagens de Alien Noir, um jogo que na época usava técnicas avançadíssimas, deixando os personagens muito próximos da aparência de um humano real. Mas o jeito que eles falavam e movimentavam os olhos, os deixavam parecendo criaturas possuídas pelo capiroto. O Vale da Estranheza ainda é uma hipótese, e tem muitos estudos tentando distinguir o que causa isso. Mas é algo que toda produtora de games leva muito a sério, principalmente as que trabalham com jogos em estilo mais realístico. Porque, se os modelos do jogo entrarem no Vale da Estranheza, a produção toda tá lascada. Com tudo isto, vimos que os gráficos servem como apresentação do jogo, e também para deixá-los mais agradáveis e divertidos. Mas então, por que este assunto de gráficos gera tanto atrito entre os gamers? É feio se importar com gráficos ou coisa assim? Bom, a maior parte destas discussões são geradas por desinformação, comparações injustas e exagero. Como hoje temos mais informações e mais meios de avaliar as características gráficas dos jogos, começaram a aparecer alguns jogadores que são bem mais exigentes com isso e criticam furiosamente qualquer falha gráfica ou de desempenho que um jogo apresenta. Tipo assim, uma sombra meia boca no chão já é o suficiente para falar que o jogo todo está um lixo. Isso sem falar de comparações de testes de benchmark, FPS, resolução em partículas. Novamente, a velha história de o meu é maior que o teu. Quando começam a fazer comparações desse tipo entre versões diferentes de um mesmo jogo, por exemplo, um jogo que sai para o Playstation 4, Xbox One e PC, os grupos de discussão da internet enchem de comentários inflamados da galerinha que gosta de fazer guerra de consoles. Nesse caso, realmente é melhor deixar essa história de gráficos para lá, porque eu nunca vi uma discussão dessa gerar algo deprodutivo. Outro caso recorrente é quando comparam jogos com valor de produção diferente ou até mesmo com estilo de gráficos diferentes. Um exemplo bem claro e recente é a comparação de Horizon Zero Dawn e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dois jogos com uma pegada de gameplay parecida, mas estilos de gráfico completamente diferente. Na semana de lançamento desses jogos, teve muita discussão para tentar definir qual desses jogos tinha o melhor gráfico. E claro, essa discussão não chegou a lugar nenhum, porque Horizon tenta criar o mundo mais realístico possível. Enquanto Zelda foi pelo cel shading criando um cenário que lembrava os animes dos estúdios Ghibli. Os dois jogos tem gráficos excelentes, só que cada um com o seu estilo. E é isso aí. Não importa se o jogo tenta ir pelo lado mais realístico, mais cartoon ou mais anime, se ele tenta puxar uma pegada mais artística ou retrô. O importante é ele ser bom dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Brigar por causa de gráficos ou detalhes realmente não leva a nada, mas dizer que gráficos não importam é jogar no lixo todos os avanços que os videogames trouxeram para a gente ao longo de todo este tempo. Afinal, falar que gráficos não importam é fácil, mas querer salar a Croft aí de volta, ninguém quer. Mas esta é a minha opinião e eu quero saber agora a de vocês. Gráficos importam ou não? Deixe um comentário para nós e aproveite para clicar no gostei, compartilhar o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!